Seja bem-vindo para mais um vídeo da nossa série Fatores de Ranqueamento SEO. E no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o URL amigável, mas só depois da vinheta. Para você que não sabe o que é o URL, é o endereço da sua página na internet, aquilo que você vê lá em cima do seu browser, que aparece lá, HTTP, dois pontos, o domínio, barra, o nome de alguma coisa. Só que alguns sites não colocam algo legível, que é justamente uma URL que não é amigável. Imagina o seguinte cenário, se eu falasse para você, acesse a página consultoriadigital.com.br barra P igual a 31. Do que essa página está falando? Você não sabe, não é mesmo? E nem o Google ao ler esta URL. Então, se você colocar uma URL amigável, ou seja, colocar uma palavra-chave ali, uma palavra que seja descritiva. Por exemplo, consultoriadigital.com.br barra consultoria de SEO. Antes mesmo de você abrir esta URL, antes de você abrir esta página, você já sabe do que essa página trata. Ela vai tratar de consultoria de SEO. Então, fica muito mais fácil, legível, e a pessoa só de bater o olho, ela já entende. E, consequentemente, o Google também. E isso é um dos fatores de ranqueamento lá dentro de todos aqueles que o Google avalia para montar o seu ranking nas buscas. Então, fique ligado, se o seu site não tem essa URL amigável, ela fica usando um monte de parâmetros, números e coisas ilegíveis, repense na sua estratégia e comece a utilizar as URLs amigáveis. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha e se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique em inscreva-se. E críticas, sugestões, comentários, deixe abaixo deste vídeo ou em nosso blog ou nos nossos perfis nas redes sociais. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho